Eu faço parte do projeto da Estação Meteorológica do IFRS Campos Feliz e eu irei apresentar este projeto para vocês. Meu nome é Nicolas Rodrigues Silva e tenho como orientador do projeto Eluírio de Carta. O projeto trata-se de um estudo de temas ligados às áreas da ciência e da tecnologia. Também é uma forma de apresentar a ciência e a tecnologia mais praticamente e didaticamente. Com isso, a gente quer despertar o interesse dos estudantes pelas ciências e tecnologias, através do estudo dos fenômenos climáticos. Também temos como objetivo construir uma estação meteorológica de baixo custo. Os materiais utilizados são um Arduino, um anemômetro, um pluviômetro de báscula digital, um módulo Ethernet, uma placa Bluetooth e sensores como DHT22, LDR e BMP180. Os materiais em asterisco eu irei explicar mais para frente por que estão em asterisco. Além daqueles materiais, utilizamos canas de PVC, pratos de cerâmica, para construir a estrutura da estação, totalizando um custo de aproximadamente R$ 763,75, quase R$ 1.000 a menos do que uma estação meteorológica automática no Brasil. Com todos os materiais em mãos, a gente precisa fazer com que o Arduino tenha funcionalidade. Para isso, a gente usa a linguagem de programação chamada C++ e cria-se um código na plataforma mesmo do Arduino. Programamos para que todos os componentes funcionem juntos e passamos, através de um cabo USB que estará conectado no computador, o programa para dentro da placa. Um exemplo disso é o que está aparecendo na tela agora, com o projeto de código Morse em LED. Esse é a IDE, em que a gente primeiro tem que verificar se o código está certo para depois carregar para a página. Também utilizamos o software Fritzing para construir as montagens virtuais que apresentamos no blog da estação, nos vídeos e entre outros. O projeto foi criado em 2016, de uma forma mais básica, e em 2017 foram incorporados um pluviômetro de báscula digital, um anemômetro e a montagem de sua estrutura. Em 2018 foi criado o blog da estação e em 2019, além da manutenção da estação, realizou-se uma visita técnica ao InMet 8º. Atualmente, em 2020, por causa da pandemia do coronavírus, as reuniões estão sendo feitas pela internet e estamos fazendo os projetos individualmente. Ainda neste ano, atualizamos várias coisas no blog, como a criação de vídeos, criação de novos tópicos, criação de novos projetos com Arduino, entre outros. Os vídeos que gravamos postamos no YouTube, no canal do professor Eloir de Caram, em que mostramos os projetos passo a passo e os resultados dele. Também é possível ver as informações da estação na palma da sua mão. Apenas teria que baixar um terminal Bluetooth no celular e conectar ele com a estação. O blog da estação está aí no link e é nele que colocamos a maioria dos projetos que fazemos. Esta é a estação montada, mas atualmente nós não podemos fazer ela por causa que não conseguimos ir no campus. Então, fizemos uma estação caseira, que o segundo autor deste projeto irá apresentar também para vocês em um outro trabalho. Essas são as referências. E obrigado pela sua atenção. E obrigado pela sua atenção.